Música Hora 4 e meia da manhã, nós levantamos agora cheio de energia para fazer o famoso passeio de balão aqui em Luxor, por cima dos templos. Vamos lá, fantástico! Música Como a gente sai muito cedo do hotel e não tem café nessa hora no hotel, eles aqui oferecem um pequeno desjejum com um bolinho de chá. Aliás, nessa hora vai muito bem, né? Depois, na volta, a gente vai tomar um café no hotel. Música Só que para chegar no local do voo, tem que atravessar o Nilo, ele fica da outra margem do Nilo. Música 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 Nós já estamos no local que os balões sobem, são acho que 10 balões no total. Eu confesso que está ansioso, aqui eu nunca fiz passeio de balão, mas deve ser lindo, né? Voar em cima dos templos aqui de Luxor. Vamos lá que vai ser legal. Olha lá, olha. Tem muita gente, os cestos são grandes, são para cada balão, acho que é para 20 pessoas. Música 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 Eu confesso que dá um certo nervosismo, uma apreensão, uma apreensão, toda vez que eu vou subir em balão, mas de certo modo é até compreensível, mas é muito seguro. Todos os pilotos são da aeronáutica, tem uma certificação muito grande, é uma atividade aqui muito regulamentada, então não tem nenhum problema, mas a gente fica nervoso, né? E ansioso ao mesmo tempo. Música 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 Já estamos voando, e nós estamos num cesto aqui de mais ou menos 30 pessoas, tem 10 metros de comprimento por 2 de largura, nosso comandante é da aeronáutica, oficial da aeronáutica. Música 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 Isso aqui tudo tinha casa em cima, de moradores, como tem aqui, tá vendo? Colorido, que estava em cima das ruínas, e o governo obrigou eles a saírem, pagando para eles saírem, e começou a escavar o que tinha embaixo, achou essas ruínas, olha. Você pode ver que é resto de construção moderna, olha. E eles não queriam sair, foi muito problemático tirar eles daqui. Música 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 Não tem barulho de helicóptero, de avião, turbina, não tem barulho, um silêncio que só é quebrado pelo queimador. Adeus, buzinas do Cairo, aqui é um silêncio... Música 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 A cidade de templos aqui é tão grande que tem que estar virando o balão a todo momento aqui para que a gente tenha vista dos templos que estão aqui nessa região aqui de Ramsés II, é da rainha Hatshepsut, Hatshepsut, que é o templo mortuário dela, escavações arqueológicas aqui, olha, de templos, de 3 mil anos atrás. Música Música Olha, nós estamos praticamente em cima do Vale dos Reis as tumbas principais do Egito, do Tutankamão, inclusive o túmulo, a fúmia dele está aqui. Quando as pirâmides começaram a ser saqueadas, eles começaram a fazer suas tumbas escondidas nos penhascos rochosos do Vale dos Reis. Está aqui o famoso Vale dos Reis e das Rainhas. Música 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 Outra aventura é sair do balão. Mas vou dizer uma coisa, foi um dos voos mais tranquilos que eu já fiz de balão. Sereno, sem vento, isso que é importante, não tinha vento algum, foi muito tranquilo. Agora, tudo aquilo que nós vimos de cima, nós vamos ver por baixo agora, andando, para conhecer os templos, o Vale dos Reis, e vamos então agora explorar um pouco a arqueologia do Egito Antigo. Música 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 Eu sou o Carlos Caprice e sou um empresário, diretor, proprietário da Caprice Turismo Operadora Internacional. Então nós temos uma estrutura já com 23 anos de experiência, eu costumo dizer que é, nós temos um know-how de trabalho e conhecimento, e também na rua. O que é na rua? Na rua é conhecimento lá em loco, do dia a dia de cada país que nós trabalhamos, ou seja, de cada país que nós levamos grupos para viajar. O ano passado nós embarcamos perto de mil pessoas, não só para Israel ou Egito, mas Turquia, Grécia, Jordânia. Nestes lugares nós temos uma experiência vasta, muito grande, e ali nós dominamos o terreno. Os nossos pacotes, todos eles são muito bem geridos, muito bem cuidados, aliás, sou eu mesmo que decido os programas de viagem, os locais que os nossos grupos visitarão, eu que faço todo esse trabalho de pesquisar nos mapas, onde vale a pena, onde não vale a pena, o que devo colocar dentro de uma programação, aquilo que eu não vou colocar na programação, e o mais importante, eu sei o que você precisa durante os dias de viagem. Eu sei que você precisa de um bom hotel, não precisa ser um hotel luxuoso, mas precisa de um bom hotel, cama limpa, refeição boa, restaurante limpo, precisa de pensão completa, sim, Egito, Israel, Jordânia, Turquia, é impossível pensar em uma viagem para estes destinos, se não pensar em pensão completa. As gorjetas para os guias locais, a Caprice já coloca tudo isto, incluso. De uma forma que, você ao entrar em uma programação da Caprice, como essa aqui, por exemplo, olha, Egito e Israel, agora dia 13 de março deste ano, tudo incluso, você vai preocupar-se apenas em pagar o seu pacote parcelado, ou avista, com desconto, enfim, e mais nada. Todos os países que precisam de visto, ou taxas portuárias, ou taxas de fronteira, para você viajar na programação, nós já fazemos inclusos. E quem toma conta dessa burocracia durante os dias de viagem, é o nosso tour líder acompanhante, que estará com o grupo. Não existe nenhum grupo da Caprice, que sai para viajar, que não tenha um tour líder da Caprice, junto com o grupo, desde a saída do Brasil, permanência e retorno ao Brasil, falando português. Ele é o burocrata do grupo, é ele que toma todos os caminhos nos aeroportos, nos check-outs, check-in, check-outs de hotel, balcão de hotel, companhia aérea, acompanha os grupos no dia a dia, em português. Mas também, em cada país de destinos dos nossos grupos, também nós temos um guia, que recebe os nossos grupos nos países, também em português. Isto nós fazemos questão. Nós temos uma estrutura completa para você, de qualquer lugar do Brasil que você estiver, nós conseguimos fazer a sua inscrição, sem qualquer tipo de burocracia. Desta forma, nós conseguimos embarcar grupos, de Manaus, do Acre, de Salvador, de Recife, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Brasília, do Brasil todo, nós embarcamos grupos e pessoas individuais. Quem são os individuais? Nós temos vários grupos, e os individuais são aquelas pessoas que querem viajar para alguns destinos que está em nosso site, divulgado em nosso site, e ele vai ser inserido em um destes grupos que ele escolhe. Então, ele vem de qualquer lugar do Brasil, nós podemos fazer o aéreo doméstico dele para chegar em São Paulo, e sair de São Paulo, voltando para o seu destino depois, e vai encontrar com o grupo no aeroporto de São Paulo, no horário marcado, a nossa equipe estará lá, aguardando a pessoa que vai embarcar em um de nossos grupos. Isso é muito fácil de fazer, e já estamos acostumados há 23 anos a fazer desta forma. Portanto, dê preferência para este destino, Israel, para quem tem conhecimento do país. Caprice Turismo, ok? Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.